Durante quatro anos, Bolsonaro não cansou de fazer o alerta. Se a esquerda voltar ao poder, adeu soberania nacional. E com menos de um mês de desgoverno, o ex-presidiário já deu vários passos nessa direção. O mais recente, criação de moeda única na América do Sul. Tudo com a benção das Forças Armadas. Esse é o nosso tema principal de hoje e começamos falando sobre linguagem neutra. Vejam só esta postagem da Agência Brasil. Primeiro encontro entre parlamentares eleites. Gente, isso não é só uma aberração gramatical, não. É inacreditável que uma agência do governo se permita publicar uma matéria dessa. Não interessa a ideologia que um governo defende. Isso é contra as normas gramaticais da língua portuguesa. Mas tudo bem. Vamos fingir que isso foi apenas um erro de digitação. O que eles quiseram dizer ali, na verdade, foi que os parlamentares iriam se encontrar com os leites. Sim, já confirmaram presença. O zero lactose, o leite de soja, o achocolatado, o leite de cabra. É melhor a gente acreditar que foi isso, né? Esquecendo de colocar um espaçozinho entre o E e o leite. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje. E, galera, a situação é muito, muito perigosa. É praticamente impossível você expressar a gravidade do que está acontecendo em palavras. Mas vamos tentar. Vamos lá. Moeda única na América do Sul. Durante muito tempo, quatro anos como presidente e vários outros, mais de duas décadas como parlamentar, Bolsonaro fez o alerta. O Brasil, pouco a pouco, está abrindo mão da sua soberania. O que é soberania?